E hoje, no Momento Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a participação da Dona Carmen, lá da Vila Romana, que pergunta assim, Francisco Júnior, deve-se colocar a cruz sobre o altar? A instrução geral do missal romano orienta que no altar ou próximo dele tenha sempre um crucifixo, que seja bem visível para a Assembleia reunida. Note-se que o texto fala de crucifixo e não apenas de cruz. A diferença é que cruz é uma forma geométrica e o crucifixo tem a imagem do Jesus crucificado. Quando o altar for incensado durante a celebração, o crucifixo também o será. Só para lembrar, a renovação litúrgica conciliar diz que o crucifixo não deve ser necessariamente colocado em cima do altar, como se fazia antes da renovação. A fonte, instrução geral do missal romano, números 236 e 270.